Fala galera, como vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Igor Greig E no vídeo de hoje eu quis trazer aqui pro canal umas dicas e ensinar a vocês a criar uma rotina simples e rápida pra cuidar da pele no dia a dia Muitas pessoas acabam não cuidando por falta de conhecimento não saber qual é a sequência que deve ser feita não saber quais produtos usar e muitas vezes também por questão de tempo acho que vai ser muito demorado ou acaba não incluindo isso na rotina por conta dos passos a passos que tem que ser feito e eu quis trazer pra vocês uma forma simples, rápida e que vai fazer vocês se sentirem muito melhor e ter uma pele muito mais linda beleza, criouza? Se você quer saber então quais são esses passos a passos fica aí até o final do vídeo pra você acompanhar tudinho aí comigo fechou? Gente, então vamos começar aí com a rotina da manhã vou deixar rolando aqui do lado a listinha dos passos a passos, beleza? caso você queira também vou deixá-la no meu Instagram pra você poder ver todos os passos a passos certinho Na manhã, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lavar o nosso rosto Ah Igor, mas eu não tenho medo de maquiar Ah Igor, mas só que eu não passei nenhum hidratante minha pele não tá suja Sim minha gente, sua pele está suja sim primeiro por conta da sua fronha que provavelmente deve ter alguma impureza lá dentro e o ar, a poluição do próprio ar já faz mal pra nossa pele são muitos fatores que façam com que sim seja necessário você lavar o seu rosto pela manhã você precisa utilizar sempre um sabonete que seja adequado para o seu tipo de pele porque senão você não vai ter um resultado adequado beleza? e caso você não tenha condição de comprar um sabonete líquido que é um pouco mais caro ou às vezes muito mais caro dependendo aí da marca tem vários sabonetes em barras que são muito em contas que vende até em mercado e caso vocês queiram que eu traga aqui pro canal vídeos de produtos bem baratinhos deixe aqui nos comentários que eu posso estar gravando pra vocês beleza? o segundo passo então é você tonificar a sua pele mesmo que você tenha lavado o seu rosto tem muita sujeira que fica dentro dos poros e a tonificação ela vai fazer com que você faça essa limpeza completa tirando todas as impurezas realmente do poros que acabou não saindo com a lavagem com o sabonete por isso que é importante fazer o passo 1 e o passo 2 e basicamente você pode fazer os dois ali mesmo no banheiro logo após o seu banho então não vai ocupar muito do seu tempo o terceiro passo pra rotina da manhã é você fazer a hidratação da sua pele pra quem tem pele oleosa e acha que passar um hidratante vai prejudicar gente, não, não vai prejudicar porque sua pele ela é oleosa e oleosidade ela é diferente de hidratação a hidratação ela é reposição de água e o óleo, a oleosidade ela é óleo é uma coisa totalmente diferente da outra e existe N hidratantes no mercado que são para pele oleosa então basta você dar uma procurada aí que você vai encontrar um que é ideal aí pro seu tipo de pele por último e não menos importante na verdade acho que é o mais importante que todo mundo foge é o protetor solar gente, é extremamente importante passar o protetor solar é o protetor solar que vai dar uniformidade pro tom da sua pele é o protetor solar que vai proteger a gente de todas as radiação que tem no dia a dia então, por favor, use protetor solar sei que parece que é muito difícil criar uma rotina e colocar isso na rotina parece que a gente não tem tempo mas é sério, é uns 20 minutinhos aí do seu dia você já vai conseguir cuidar da sua pele e deixar ela ótima aí pro decorrer do seu dia basta você começar a colocar mesmo na sua rotina, sabe? tudo que não é rotina é estranho e a gente acha que não tem como mas tem como eu não cuidava nem um pouco da minha pele nada, 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 nada nem protetor solar eu passava mas eu fui começando a pesquisar fui começando a me interessar fui começando a colocar na minha rotina e fui me cobrando, me policiando a fazer, entendeu? então, se policie também porque eu tenho certeza que você consegue e você vai ver a grande diferença que isso faz pra gente beleza? bora então agora pra nossa rotina noturna bom gente, pra quem usa maquiagem o primeiro passo da sua rotina vai ser a remoção da maquiagem você pode remover ela tanto com demaquilante quanto com água micelar e após fazer toda a remoção dela você vai lavar o seu rosto com um sabonete líquido novamente que seja específico para o seu tipo de pele então depois de retirar toda a maquiagem fazer a lavagem aí com o seu sabonete de rosto gente, nunca use sabonete de pele sabonete comum de pele para o rosto isso prejudica muito, beleza? então use sempre um sabonete que seja específico para o rosto continuando depois então com sua pele toda limpa você vai vir com uma esfoliação existe vários esfoliantes de você precisa passar apenas uma vez por semana duas vezes por semana três vezes por semana tem vários no mercado com preços super acessíveis e caso tenha bastante comentário aqui de trazer os produtinhos baratinhos eu vou trazer aqui para vocês também alguns que são bem contas aí no mercado que você encontra facilmente e é extremamente importante para fazer toda a remoção de camada de pele morta da nossa pele, beleza? logo após então esfoliar a sua pele você vai vir aí com um tonificante e depois de fazer a tonificação nós vamos para o penúltimo passo que é a hidratação a hidratação você pode usar todos os produtos que você já usa mas use do mais leve para o mais grosso sendo ele anti-idade, anti-rugas, anti-acne você vai utilizando todos os hidratantes do mais leve ao mais grosso beleza? gente, o último passo que muita gente não faz é extremamente importante cuidar da região dos olhos é muito importante você cuidar então você pode usar um hidratante que seja específico para a área dos olhos e uma dica aqui para vocês sempre cuidem do pescoço e do colo a gente acaba esquecendo deles porém tem que lembrar que eles também envelhecem não adianta você estar com a sua pele aí linda esticada, maravilhosa e o seu pescoço tudo enrugado, todo mal cuidado então sempre cuide também do pescoço e do colo beleza, criouza? bom gente, esse foi o vídeo de hoje então quis trazer de uma forma simples e rápida como fazer esses tratamentos em casa como criar uma rotina quais são os passos a passos espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado caso eu esquecer de alguma coisa deixa aqui nos comentários e se vocês querem um vídeo de de produtos baratinhos não esquece de comentar muito, muito, muito para eu saber o que vocês querem e eu comprar e trazer aqui para o canal beleza? aí eu vou dar uma ótima pesquisada aí para trazer os melhores preços que a gente tem no mercado não esquece de se inscrever nesse canal curtir esse vídeo comentar muito compartilhar com geral ativar o sininho da notificação e me seguir nas minhas redes sociais um super beijo até o próximo vídeo e tchau 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 tchau